O resultado do primeiro dia de prova do Pentáculo Militar foi bom para a seleção brasileira. Após passar por um problema no fuzil em momentos de expectativa, a Sargento Camila conquistou a sexta colocação no ranking feminino e ficou em melhor posição entre as brasileiras. Como é que foi que a gente ficava em sexto lugar, a melhor brasileira colocada na prova de tiro? Oi, boa tarde a todo mundo, o gosto é maravilhoso, é uma superação incrível, foi um momento de aflição esperando para ver se eu ia poder atirar de novo, a gente teve o problema com a arma, o cartucho não foi ejetado, a gente entrou com o recurso para poder atirar de novo, foi uma aflição algumas horas esperando, mas saiu o resultado que eu podia atirar de novo, entrando na prova tive que ter toda a calma do mundo de novo. Eu sou muito feliz de ter chamado esses pontos para a equipe do Brasil. Entre os homens, o Sargento Maurer ficou em primeiro lugar e atribuiu a conquista à família que pela primeira vez está acompanhando a competição. Isso é um reflexo de um bom período de treinamento, a gente vem treinando já a equipe em torno de quatro anos juntos, Então, esse é o resultado de todo esse treinamento. E a motivação da família foi o essencial, muita tranquilidade, eles me transmitem e hoje, como eu sempre falo, é um sonho que eu pude realizar em eles assistirem a uma competição de alto nível e principalmente eu participando na competição. O melhor resultado masculino foi conquistado pelo norte-coreano Kang Will Nam.